O anuncio surgiu nas redes sociais e a adesão superou as expectativas. Bruna Martins e Zéli Pereira, duas jovens enfermeiras, apoiadas pela tenda cedida pela Unilabs, no Parque da Nave Desportiva de Espinho, colocaram mãos à obra e, com a ajuda de muitos voluntários, começaram a recolher bens para enviar para a Ucrânia. Averiguamos que este tipo de iniciativa já estava a acontecer em várias zonas do país. Espinho, como cidade evoluída que é, ainda não tinha iniciado. Acreditamos que futuramente vão haver mais iniciativas como esta, mas eu e a minha colega Zélia, que também é enfermeira, decidimos que era nosso dever tentarmos contribuir e ajudar da melhor forma possível. Nunca esperamos que tivesse esta adesão. Já deixamos três carrinhas, foram agora mais duas e o dia ainda agora começou, ainda falta muita coisa. Portanto, desde já agradecemos por toda a adesão, por todas as pessoas que nos estão a ajudar e Espinho é isto. Obrigada. Nós não estávamos à espera de tanta gente para nos vir ajudar. Isto são maioritariamente pessoas que nós não conhecemos e que, pronto, ficaram sensibilizadas com a nossa atitude. E pronto, isto é mesmo de louvar, isto é o povo de Espinho, é mesmo isto. A Câmara Municipal, o Regimento de Engenharia, a paróquia, dezenas de voluntários estiveram no terreno a apoiar a logística da operação, que a partir desta quinta-feira, 3 de março, terá um centro operacional a funcionar no antigo quartel dos bombeiros, em frente à Igreja. A Câmara Municipal, o Regimento de Engenharia, a paróquia, 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 a paróquia. Legenda Adriana Zanotto